Música O Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas faz parte do programa Regionalização do Turismo do Estado. O Circuito Turístico é composto por municípios próximos entre si, com algumas afinidades e características similares, que se associam em função de interesses e possibilidades de desenvolver de maneira sustentável a atividade turística e seus respectivos patrimônios históricos, culturais e naturais, assim como outros bens e serviços. O Circuito tem como visão transformar a região em um produto turístico altamente competitivo no mercado. Os municípios que atualmente formam o Circuito são Assucena, Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Jaguaraçu, Marliéria, Santana do Paraíso e São Domingos do Prata. As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória e acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar De onde é que salva essa voz tão risonha Na chuva que teima, mas o céu rejeita Do nato, do medo, da perda, te sonha Mas que o sol resgata Arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória e acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, espumas, ondas, águas do teu mar Ela e ela A tua voz macia placas do teu mar A tua voz macia placas do teu mar A tua voz macia placas do teu mar Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória e acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela e ela Onde é que vem os teus olhos tão tristes Que vem das campinhas Onde o sol se deita Onde é que salta as luzes Onde é que salta as luzes Onde é que salta as luzes Amém.